Se você quer mais do que ótimo, seu esforço deve ser maior do que ótimo. O esforço que você aplica para crescer, o esforço que você faz para se tornar uma pessoa melhor, o esforço que você faz para ajudar os outros. Como você define sucesso? É simples, você deu tudo de si. Não quero dizer um esforço digno de um tapinha nas costas. Quero dizer, se você se olhar no espelho, pode honestamente dizer a si mesmo que deu tudo o que tinha. E se você sabe que pode dar mais, então dê mais. Não minta para si mesmo. E quando fica difícil, como fica para cada um de nós, eles simplesmente continuam. Eles continuam na luta. Eles lutam mais forte. E então um dia eles olham para trás com orgulho. Vamos! Todos nós temos enormes desafios. Todos nós! Mas quem entre vocês vai ser bravo o suficiente para aguentar? Quem entre vocês será corajoso o suficiente para lutar contra a dor? O sucesso não é dado, é conquistado e é merecido. Ninguém pode definir seu sucesso, só você pode. E você só pode defini-lo por uma pergunta simples. Você deu todo o seu esforço. Nem sempre vai acontecer do seu jeito. Mas se você puder segurar sua mão e saber, eu dei tudo de mim. Essa é a sua recompensa. É o personagem que você constrói do esforço, do seu sangue, suor e lágrimas. Dê tudo de si. 100%. Não 97, 98, 99 ou qualquer outro número. É sempre 100. Descanse se for preciso, mas nunca desista. Descanse se for preciso, mas somente se for para recarregar suas baterias. Descanse se for preciso, mas somente se for para planejar para o sucesso futuro. Empurre-se para se tornar a pessoa que você está destinado a se tornar. É tudo por sua conta. Você deu tudo de si. Você não pode mentir para si mesmo. Não deixe nada sobre a mesa. Esforço é o que lhe dá o orgulho. Esforço é o que lhe dá respeito. O sucesso está no seu esforço. Você olha as circunstâncias nos olhos e diz, Eu vou te conquistar. Eu vou te destruir. Eu vou te destruir. Trabalhe na sua motivação até que a motivação não seja o seu problema. Posso contar-lhe o segredo. Chama-se trabalho duro. Então vamos lá, sem essa de andar chorando pelos cantos. Sem essa de andar reclamando pelas esquinas da vida. Vire a esquina e levante a cabeça. Olhe para frente e nessa direção que continua a sua vida. Siga adiante. Então nada de chorar o leite derramado. A vaca continua produzindo leite. Mas você tem que ir tirar. Só você pode recuperar o que perdeu. Lembre-se. Se teve é porque ganhou um dia. Antes de ganhar não tinha. Então ganhe de novo, ora. Você já fez isso uma vez? Faça de novo. Você pode porque você já fez. Eu sei que tem alguém dizendo que no seu caso não é simples assim. Mas é simples sim. Depende de como você encara. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua mente.